O Mainho entrou também, faltou a gente caprichar um pouquinho mais, né? E às vezes que a gente acertou o gol, o goleiro estava bem posicionado, né? Mas eu acho que valeu a dedicação, o empenho do time. Não tivemos, não demos chance para o Vitória achar o gol, né? Não sei uma bola ali no final agora, mas acho que a equipe se comportou bem, né? Só que futebol é a bola na rede, a gente queria ter alguma vantagem, né? Mas não tem nada decidido, né? A gente vai jogar fora também. Nossa equipe se comporta bem também jogando fora de casa. Já mostramos que temos condições de desempenhar o nosso futebol também jogando fora. Vamos para lá, vamos... está tudo igual ainda, né? Não tem vantagem deles de empate de 0 a 0, então o jogo permanece igual e tem mais um segundo tempo aí. Uma certa vantagem para fora de casa, mas lutamos. O que não faltou determinação, eu creio que foram detalhes ali, um chute meu, ele defendeu, outras bolas que tivemos. Enfim, procuramos desde o início, eles souberam jogar também pelo resultado. Eu estou aqui, não tiveram nenhuma oportunidade, mas agora é, a gente busca um resultado lá fora. Aí, no momento ali, eu acho que ele bateu a cabeça, eu acho, porque ele achou que eu vim lá do outro lado para trombar com ele. Em nenhum momento eu fui trombar com ele, eu nem vi ele aqui, né? Então, estava com a cabeça quente também, mas já passou. Noite brilhante, cara. Fez quatro defesas, na minha opinião, ali, que eram quatro gols nossos. Então, agora é levantar a cabeça, não podemos lamentar. Não temos nem tempo. Na sexta-feira, a gente já viaja com a determinação e com o objetivo que traz a classificação para casa. O pessoal ali na zaga está fora, né? O pessoal estava pendurado, né? Será que tem o pessoal à altura? Rapaz, é que nem planejamento. Vocês viram o grande futebol que os jogadores que foram para a Caju, contra o Confiança, fizeram uma grande partida. Então, independente de quem está fora, temos jogadores para suprir essas ausências. Tem Sandro, tem Carlão, tem o Hélio, tem jogadores de potencial lá em cima para suprir a ausência do Gilvan, do Charles, de quem seja. Tanto no meio campo, como na frente também. Então, é um grupo muito forte, um elenco muito forte que foi montado. Então, independente que eles estão saindo, mas entram jogadores com qualidade. 90 minutos e a gente poderia ter dado essa alegria. Mas trabalhar na semana, sábado é um jogo difícil, mas mesmo jeito que eles vieram aqui e jogaram por uma bola, a gente também pode fazer um grande jogo lá e ir para a final.